Irmão Amargou Ó irmão Vieste de tão longe De terras tão distantes Aos braços do Senhor Jubila, irmão Jubila, irmão Pois é chegado A salvação Queremos nós Alemorar Num lugar Chamado Redenção Irmão O povo está sorrindo E sauda-te bem-vindo A casa de Israel Jubila, irmão Jubila, irmão Pois é chegado Chamado A salvação Viremos Nós Nós Alem Morar Num lugar Chamado Redenção É É Dança A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação Do teu amor O teu amor É sem fim A tua presença É bastante É bastante pra mim Do Espírito Do Espírito Santo Bem perto De mim Tu és meu amparo Tu Não me deixas cair Contigo ao meu lado Ei de sempre seguir Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim Agora, tão feliz a te canto Sentindo o poder do Espírito Santo Eu só vivo contente Jesus, é pra mim Jesus, eu te quero, vem pertinho de mim Terra bendita e divina Real da Palestina Onde nasceu Jesus Estas nações comunes Ganhada pelo nome Que derramou sua luz Eis a história inesquecível Pois em teu seio se derramou Sangue, precioso sangue Do Unigênito Filho de Deus Sangue, precioso sangue Do Unigênito Filho de Deus Contam a história do passado Que em teu seio sagrado Nasceu o Salvador Que em tuas formosas oliveiras Pregou para milhares Pregou para milhares A palavra de amor Eis a história inesquecível Pois em teu seio seio Pois em teu seio se derramou Sangue, precioso sangue Do Unigênito Filho de Deus Sangue, precioso sangue Do Unigênito Filho de Deus Ficaram em ti as testemunhas Que são os velhos muros De Jerusalém Velhas paredes destruídas Que se tivessem vidas Falariam também Eis a história inesquecível Pois em teu seio se derramou Sangue, precioso sangue Do Unigênito Filho de Deus Sangue, precioso sangue Do Unigênito Filho de Deus Quem sua mão ao arate a pôs constante Precisa ser O sol declina E logo após vai escurecer Avante em Cristo pensando Em oração vigiando Com gozo e amor Trabalhando pra teu Senhor Não desanimes por ser tua cruz Maior que a tua cruz Maior que a do teu irmão A mais pesada levou Meu Jesus Te consola em dar A tua cruz vai levando Como Jesus Como Jesus perdoando Alegremente andando Pra o lindo céu Quando em fim Tu largares a cruz Jesus te coroará Com santo gozo Em glória e luz Te consolará Esquecerás Teus lidares Tribulações e pesares Quando no céu desfrutares Perfeita paz Em estima Música 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 Quem é esse que foi anunciado Por um anjo, a Virgem de Nazaré? É Jesus, o Filho de Deus enviado O autor e consumador da nossa fé Quem é esse que nasceu numa esprebaria Porque outro lugar não encontrou É Jesus, o verdadeiro Messias Que o povo de Israel rejeitou É Jesus, é Jesus É Jesus, o meu Salvador É Jesus, é Jesus Que na cruz demonstrou tão grande amor Quem é esse que na heróica jornada Andava lentamente sem rancor É Jesus que levava a cruz pesada No sacrifício do seu grande imenso amor Quem é esse que veio cumprir a lei E que breve nas nuvens voltará É Jesus, o Salvador e Rei dos Reis Que neste dia sua igreja vem buscar É Jesus, é Jesus É Jesus, o meu Salvador É Jesus, é Jesus É Jesus, que na cruz demonstrou tão grande amor É Jesus, o meu Salvador Uma voz me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais, segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte, eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti Uma voz me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore uma vez mais, segue, segue, segue após mim Venha ser fiel até a morte, eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti Qual um glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Pensa como será glorioso Ver se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tebulação Pensa como será glorioso Pensa como será glorioso Vê o rio da vida e luz Cujas margens juntadas, delírios São a glória de nosso Jesus A verá-la perfeito a aurora Pois Deus mesmo a luminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Se é glorioso Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos alheio Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da além Não almejas viver um amigo Nessa forma os a Jerusalém Eu tenho mais necessidade do que tudo Mas que o meu próprio alimento Eu tenho mais necessidade do que tudo De ver Jesus o meigo Nazareno Mas que eu cerco pela porrente das águas Mas que o sol que vive sempre a brilhar Eu tenho mais necessidade do que tudo De ver Jesus que veio me salvar Eu tenho mais necessidade do que tudo Mas que parte meu por sua vista Eu tenho mais necessidade do que tudo De ver Jesus na terra prometida Mas ainda que a tráquima perdida Mas ainda que a tráquima perdida De ser achada porque desapareceu Eu tenho mais necessidade do que tudo Eu tenho mais necessidade do que tudo E com Jesus viver no lindo céu Eu tenho mais necessidade do que tudo Eu tenho mais necessidade do que tudo Eu tenho mais necessidade do que tudo São as santas escrituras Que nos contam de Jesus O palvinho das alturas Fez brilhar nas tevas luz Pra nos dar eterna vida De amor que se humilhou, tempo já vencido a linda Deus o Pai o exaltou Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor Que converta um perdido e rebelde pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão Que transforma o homem velho numa nova criação Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor Numa lança transpassado foi o lado do Senhor Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz Tudo isso me contaram da bondade de Jesus Quero continuar ouvindo a história do Senhor Salvação estou fluindo deste conto de amor Do juízo fui liberto da condenação da dor Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador Amém 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 Música Oh, eu creio que o Cristo morto na cruz Tem poder pra vidas hoje transformar Transformou-me completamente Vida nova tenho eu sempre mais Junto a cruz em estar Oh, eu creio no monte Calvário Oh, eu creio sempre mais que mais Quando tudo aqui deixar de existir Estarei junto a cruz sempre mais Oh, eu creio que a cruz com seu véu De mistério certamente chegará ao fim Pela fé vencerei As trevas, a morte e a dor Vida eterna lá terei eu enfim Oh, eu creio no monte Calvário Oh, eu creio sempre mais limas Quando tudo aqui deixar de existir Estarei junto a cruz sempre mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto